Então os mini, os mini tourinho, tourinho e vaquinha né, tá aqui ó, no sítio aqui ó, muito bonitinho os bichinhos e caro também tá, aí tá as outras ali, já perto de pariu duas ó Deixar, baixar a pressão, tá um aliquim aqui ó, bastante aliquim, ó tourinho Aqui ó, quem conhece aqui ó, isso aqui ó, isso é o biribiri, botar na salada, muito bom Aí o pé, depois mostrar o pé do biribiri mais de longe, aí como é que tá tudo carregadinho ó Aí ó Lá pra cima, tudo carregadinho ó Tudo carregado, vamos mostrar o pé aqui mais de longe Aí ó É o pé do biribiri É muito azedinha a fruta, botar na salada Aí tá os limão por aqui ó Limãozinho aqui ó Pé de manga, manga rosa, só não tem manga agora Agora não é tempo de manga Já que a pimenta do reino, pra ser plantada tem que arrumar duas estacas ou três E aí, planta ela no meio E aí ela vai subir e vai trançar Aí ó Aqui tá o estrumo da vaca Que é pra A plantação joga na terra, sameia E vai ficar boa Já tem que ter uns pés de pimenta ali encostada E que esse estrumo aqui, a terra fica de primeira Olha aí ó Olha o pézinho de abio aqui, como é que tá carregadinho Aí ó, o abio Parece pêssego Aí ó Olha o outro lá do tamanho Esse é o abio Bem carregadinho o pé Olha como é que tá isso aqui Aí ó É o pé do abio Quem conhece o abio aí Muito gostoso isso aqui Aí tá o pé do abio Bem carregado mesmo Tudo maravilhoso Gosta do sítio Aqui vem água aqui, água encanada Aí quando Quando tá precisando de molhar E jogar água aqui Aí sameia na terra aqui Até aqui um pouco meia seca Mas aí jogando a água fica boa Aí tá a mandioca plantada por aqui Aí tá o pé de coqueiro Vários pés de coqueiro por aí Vai demorar um pouco ainda pra dar os frutos Tem bastante Bastante goiaba Que o pé de nhano As goiabas o tamanho que tá O passarinho vem aqui ó E come a goiaba Olha as bitenas aí Bastante pés de goiaba Olha o tamanho dessas goiabas Olha que maravilha É o pé de goiaba Pé de jabuticaba Isso aí dá muita jabuticaba Viu Esse daí jabuticaba Que nem passarinho dá conta Só limão Limão, tai chi Tudo carregadinho Olha Tanto limão Muito limão Limão perdendo Cai no chão Lá pro desce tudo O limão Mas jabuticaba não tem nada Olha os coqueiros aí Dá tudo baixinho Olha Esse é o mais alto Olha o coqueiro mais alto E vem uns baixinho ali Rastando no chão Muito bom isso aqui Sitiozinho arrumado Esse aqui já tá mais alto O coqueiro Isso aqui é a laranja de umbigo A melhor laranja que tem São essas aqui Laranja de umbigo Muito boa essa laranja Dá grande Os pés tá novo Laranja de umbigo Olha mais ali Olha os pés de mexerica agora Tanto laranja aqui Tudo carregadinho É muita laranja Olha a coisa Que delícia Olha Tudo carregadinho Olha a coisa Isso é uma maravilha Viu Olha Que coisa mais linda Esse apocã Olha Lindo 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 Olha os pequenininhos Como é que tá por ali Olha Muito bonito Olha o outro ali Olha os outros pequenininhos aqui Olha os pés de mexeriquinhos aqui Tá meio trançados Olha Olha Que as mexeriquinhas pequenas Que maravilha Que tá Olha esse outro grande Uma coisa Como é lindo A vida do sítio Morar na roça É bom demais Olha a coisa Que maravilha Na cidade Vocês não vêem isso Só vê comprando E aqui tem de tudo Não dá nem conta Perde tudo Nem a gente dá conta De chupar Tanto a mexerica É tudo carregadinho Todo lado que você vê Tá carregado Uma beleza A Lizé Tá apreciando A apocã Aqui do sítio De Moreira Tá boa Ou não tá Muito boa Tá Moreira aí Moreira tá trepando Na escada Aí ó Muito boa Bonita Olha Belezura Muita apocã Bonita Porque a leitorinha Bem gordinha Aqui ó Uma vida de sítio É bom Tem tudo Farturão Leitora gorda É muita carne Que dá Essas leitorinhas Aqui tá Esse é o nome Do tal Do pé de burro Esse aí Aí ó Biterona Aí ó Olha o tanto aqui Ó O itinerói Ó O itinerói O itinerói Cítiozinho por aqui De De Tudo Tá Muito lindo Isso aqui Tá Ó Aqui ó Nosso proprietário Do sítio A Lizé ali que é a minha companheira dos vídeos as galinhas aí está os pés de pinho das pinhas grandonas é pinha né, é graviola né é os pés da graviola aqui está o pé da jaca ali está a bier com as 118 aí está o corral aqui está as plantações aqui vamos sair por aqui afora perto de goiaba ô Dina quem chama galinha aqui Dina é Djalma Djalma isso que é ele o pé do limão esse aqui é o limão Merim, esse não é o Taiti não o limão Merim ela é toda espinha renda todinha tudo cheio de freipazinha espinha mesmo isso aí meu povo me acompanha nós mostro de tudo aqui para vocês aquele abraço a todos um bom dia bom final de semana nos segue se inscreve deixa um like comenta aquele abraço a todos é Jailton o vídeo drone mostrando quase de tudo a vocês aí está as mexicas que o nosso tirou tirou mais vou mostrar por aqui olha aqui ó olha aí ó muito bonito olha aí ó aqui está o pé de pinha Moreira isso aí demora quanto tempo para produzir? olha 3 anos eu plantei essa aqui 3 anos já está produzido para produzir olha como é que é essa aquela ali ó mostrar bem de pertinho aqui ó meu vídeo dá para pegar olha o tamanho dessa aí ó muito linda tá pessoal 3 anos depois que planta 3 anos já começa a produzir essas pinhas aí ó que beleza ok a gente mostra de tudo pessoal nos segue, nos acompanha se assiste, deixa um like, se inscreve que é o canal Jailton vídeo drone olha esse pé de laranja aqui que laranja é essa Moreira? essa é uma laranja é um enxergo essa é de enxergo é tipo assim um apocã é uma tipo uma laranja lima que ela ela é docinha igual mel não ela não muito bonita tá pessoal tirei não é de enxergo parece pocã é encosta aqui a vasilha olha você tira ela e já começa a soltar a gaspa aqui para um pouco isso é bom para fazer soco para criança para recém-nascido botar na chuquinha na madeira né dá dor de barriga olha aí meu povo meu povo energia solar aqui ó produz por aqui para a casa da rua produz aqui e produz também para a rua tá é essa aí a entrada aqui a entrada aqui é muito bonitinha aqui a entrada deixa eu mostrar o nome do sítio ali aqui dá para mostrar melhor pronto meu povo a nós aqui mostramos o nome do sítio aqui ó sítiozinho muito bom que tá fraca solar tá é uma morada do pessoal aqui ó muito boa 3 km não 2 km aqui o argolo então tá aqui ó uma morada excelente aqui ó da plantação por aqui muito bonito pessoal que estão de parabéns isso aí se inscreve compartilha deixa um like é nóis aqui mostrando quase de tudo aqui a vocês aquele abraço a todos um bom dia tchau a todos tá meu amigo Djalma aqui você tá fazendo o que Djalma quem que chama galinha aqui Djalma ninguém não ei ninguém chama galinha aqui não né Djalma elas vêm sozinhas né elas vêm só então tá bom Djalma dá um tchau aí pro YouTube Djalma tchau aí nós aí mostrando Djalma quebrando mandioca pra galinha aqui ó galinha tchau tchau